É, eu vou no dia mesmo, mano. Sai do trampo, vou correndo, compra e já era. Não, compra antes, né? Pra chegar no dia já tá liberado pra você jogar, né? Você passa um dia antes, pô. É bom, mano. Não, eu vou comprar CD, cavalo. Eu não vou mentir, é os primeiros, velho. Porque tá todo mundo com arma ruim ainda. O pessoal tá tudo com bagulho ruim, né? Tá o pai bom. O BF eu já apaguei. Já mandei tomar no cu porra de BF. BF é meu ovo, velho. BF é meu ovo, velho. Partida boa. 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 A gente tem que ser fechada, né? A primeira HQ se identifica, muda para ser segura Pegue-se! A HQ está verde, faça um movimento! Estamos levando a HQ! Olha a escada! Vai, pega, pega, pega! Estou pegando, estou pegando! Está ganhando a escada aí Hopper! Discord! Ni um cara føraste do Huawei, não me chorei! Ajeitado! Tem que ser tudo! Vai, vai! Puxa! Puxa! aaaaih droga é lá do outro lado vai 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 você faz ativar e Tá meio, 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 tem meio Mano, eu tô aqui, só que eu tô sozinho, se eu morrer já era Eu tô segurando, mendigo Não posso, ó, peguei quatro, vem, 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 peguei quatro, mano Tensou em bala, vem, vem aqui, mano, eu limpei, velho Vem, mano, eu tô sozinho aqui, matando um monte Olha lá, muito kill, velho, eu morri Mano, credo Morri, morri lá, morri escadinha, escadinha, escadinha Mano, eu dei dois multi-kill lá, velho Credo Tô próximo, tô de troféu Tô aqui, tô de troféu e as paradas Bota, 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 bota Eles tão puxando pela esquerda Tô aqui, tô aqui Esquerda ou direita? Boa Tem meio, tem meio escada Tá esquerda, tá esquerda, tá esquerda Tá esquerda, olha meio, olha meio Vai matar um, vai matar um, vai Morri em meio, aí Vamos que eu quero pegar o pessoal Ai, acabou a bala, mano Tem que ir, tem que ir, tem que ir, mano Tirar essa porra aí Atira, atira nessa E atira Ai, ai, atire vocês, o Jordan aí, velho Tá lá, tá lá, tá lá É, tem que dar a cala, velho Tô sem troféu, velho Troféu, eu peguei troféu Tô capturando, tô capturando Mata aí Olha a direita, olha a direita Tô matando Tô capturando, tô capturando Deixa eu vir em costa não, hein Tá, tô capturando Tá, tô capturando Passou, passou Passei, matei, matei Peguei Tá, acabou a bala, morri, mano Acabou a bala, eu morri Testemunha Bora, é aqui, ó É aqui, é aqui, é aqui É, é aqui, agora Tô de troféu já, hein Bom, supostamente é aqui, né, mano Cara fundo Oh, tem cara escada aqui, tem cara meio, tem cara meio. Tá, tá, então vai, então vai. Cuidado da porta branca, mendigo, porta branca. Peguei. Pode deixar, aqui eu tô olhando. Tá. Esse meio eu tô olhando. Coça, mendigo. Peguei, peguei, peguei. Meio, 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 tô sem bala. Mh, tá tudo corto, tá tudo corto, tá tudo corto, tá tudo corto. Pouco, puco, puco, puco. Tô chegando, tô chegando. Tô chegando. Estão pegando no HQ, vai. Sai, 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 sai. Fui e vai, presidência em. HQ contestarão. Mh, que, cai, 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 cai. Segura no HQ. Chegando. Peguei, peguei, peguei. Morri costa. Amarelo, amarelo, amarelo. Desce longe. Soltar o Wilson. Vai, vai, vai. Estou aqui, estou aqui, estou aqui. Peguei, vem, vem. Onde os caras estão roubando? Boa, medigo, boa, medigo. Olha lá, medigo, olha lá, medigo. Olha lá que eu estou aqui. Amarelo, cobre. Desce, saí. Estou pegando, estou pegando. Peguei, peguei, estou olhando, estou olhando. Tá, fica aí, medigo, estou olhando no meio. Acosta, acosta amarelo, acosta amarelo, mano. O cara passou, medigo. Morri, 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 tranquilo. Boa, todo mundo. Muito bom. Muito bom, valeu. É esposa está assistindo a Netflix, não dá para o seu trabalho. Corre, meu cara. Agora eu não sei onde é o próximo, não, hein. Estou com o gás, 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 o lixo. Fica, vem, fica, o Jordan está lá, o Jordan está lá. Matou o Jordan. Ah, você? Estou aqui então, estou aqui. Ah, meio. Boa, 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 boa. Foi boa. Oh, meu Deus. estão avançando eles estão avançando eu sou o fundo ai que bosta mano ai ó boda galera linda fedele é isso porra linda fedele pode estar aqui no fundo de novo em rapa pode estar aqui no fundo de novo ta to indo tava segurando um ai to chegando to chegando tomei morri amarelo se já vira ta ai meu amigo de um monte lá vai lá rapaziada toma aqui toma aqui toma aqui calma ai olha os dois de costas com um tiro na frente tinha um tiro na frente boa ai ai pode ir peguei peguei um to aqui to aqui ta fundo ta fundo já o cara ta fundo voce aprirando tomo aqui tomo aqui horroroso você é louco horroroso ah nossa Isso é nosso Mais um meio É nosso Fiz, é? Morri, rapaz! Morri e aí e aí e aí e aí e aqui não rapaz o rancete da monstra o bagulho tá caindo mano toda hora do reloginho para mim vai dar não é embaçado Dex tô ligado e arregaço Arranza 7 tá absurdo que arminha gostosa até o hospital de sua opinião creta voltei rapidinho colocar o mouse aqui eu estava de controle né Zavada percebi que você não estava jogando de massa você é louco para ser doente tem que dar a vida mano E aí Obrigado.